E até aproveitar, e nesse começo de concurso, como é que foi a sua preparação? Como é que você começou essa preparação? Então, logo no início do meu estudo, eu fui estudar como eu estudava na faculdade. Então, do jeito que eu sabia da faculdade. Eu fazia os resumos ali das aulas, eu assistia a aula de uma forma completamente passiva, o professor estava ali falando, eu fazia algumas anotações no caderno e ficava por isso mesmo. Eu não tinha um cronograma de revisão, eu não tinha minimamente um cronograma, já começa daí, de modo que eu falava, não, segunda, terça, quarta, eu vou estudar desta forma, já sei quais são as disciplinas antecipadamente que eu vou estudar, eu não tinha isso. Então, eu comecei estudando como eu achava que deveria. Até brinca, qual a fonte? Vozes da minha cabeça. Eu comecei estudando assim. Então, depois da primeira prova, eu tive a minha primeira reprovação, fui fazer a segunda prova também com esses mesmos erros. Continuei pensando, vou fazer aqui um cronograma, mas também eu não sei como é que eu vou estudar, se eu vou assistir por videoaula, se vai ser PDF. Eu simplesmente mudava de método a cada hora. Eu não ficava num método só, ou pelo menos num método lógico, por muito tempo. Eu ficava assim, uma semana, eu falava, não, uma semana eu vou assistir só videoaula. Na outra semana, eu falava, não, não está dando certo isso aqui, então eu vou para o PDF. Aí comprava um cursinho, chegava lá, não gostava, trocava, então eu ficava sempre nessa troca. E esse foi o meu grande erro. O meu grande erro no primeiro ano de estudo, porque eu troquei tanto de método que eu simplesmente não sabia mais o que estava dando certo e o que estava dando errado. Por outro lado, você estava se conhecendo também, estava testando, né? Também, só que isso custa tempo. É, isso é verdade. Custa tempo, dinheiro também. E você só queria áreas de tribunais? Desde quando você começou, você falou, vou tentar só TRT. Foi isso? Você já nichou já de cara? Já, já nichei de cara. Pô, isso é bom, hein? Isso foi uma coisa que eu tive que tomar uma decisão muito rápida. Porque como eu já estava olhando quais eram as provas que iam acontecer, eu pensei comigo, eu não posso... Isso foi uma coisa importante. Eu não cometi esse erro no início, erro que muitos concurseiros cometem. Eu não atirei para todos os lados. Eu não fui simplesmente, falei, não, vou fazer policial, área policial, INSS, não sei o quê. Não, eu pensei, falei, vamos fazer alguma coisa que o que eu estudar para uma prova vai servir para outra. Foi esse o meu pensamento. Então, eu pensei, como eu gosto da área trabalhista, eu vou tentar fazer coisas na área trabalhista, não necessariamente tribunais. Só que naquele momento do Brasil, naquela época, estava saindo muito TRT. Chovendo TRT. Aí eu falei, vou por essa área aqui. Então, foi uma decisão que eu tomei muito rápida, mas não é uma decisão que eu vejo hoje muitos concurseiros tomando. A maioria, né? Mas sabe por quê? Sabe o que eu penso, Priscila? De verdade, acho que até para você compreender. Você imagina o concurseiro que está na pegada de concurso público. Agora, você vê que de 2022 para cá está saindo um monte de concurso. A pessoa fica assim, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. 4 mil vagas nesse, mil vagas no outro, a pessoa fica louca. Sei lá, eu estou estudando TRT, vai. Nossa, mas 4 mil vagas para a Caixa Econômica, não é? Acho que dá. CNU tem, nossa, um montão de vagas também. Não, é difícil, né? Eu acho que seus alunos, eu acho que deve acontecer isso com eles, né? Acontece, acontece. Só que a prática já me mostrou, na vida real mesmo, que isso é uma das coisas que quase não dá certo. São muito poucas pessoas que conseguem conciliar concursos distintos e passar nesses dois concursos ou em um deles. E, normalmente, as pessoas que conciliam concursos distintos, elas têm um fator muito importante que quase ninguém tem, que chama tempo. O tempo entra na jogada. Para você conseguir, por exemplo, conciliar um CNU com um INSS e com um TRT, você precisa ter tempo para poder colocar todas essas disciplinas lá no meio. É uma loucura, né? E nem sempre você tem. Então, eu tomei essa decisão de começar já pelos tribunais do trabalho, porque era, naquele momento, era a única coisa que eu me identificava e ia ter muitas provas. Então, eu falei, bom, vou aproveitar aqui e já vou fazer tudo junto, né? E a minha trajetória nesse ponto foi um pouco de altos e baixos, como eu falei, porque como eu passei esse primeiro ano todo alterando a metodologia, eu não sabia o que ia dar certo para mim. Então, depois de mais ou menos, acho que na terceira prova, foi que eu fiz a primeira prova do TRT de Pernambuco, depois do TST, depois dali eu falei, não, agora eu vou precisar parar, voltar dois passos para trás e procurar uma metodologia para que eu consiga atingir o resultado que eu desejo.